Bem, seja bem-vindo ao canal Concursoeiro Era Hoje. Eu quero te parabenizar, caso você tenha feito o TAF da Pemerge, meus parabéns. Você foi vencedor, passar por esse teste não é fácil, o pessoal falou, ah, é fácil, ah, foi dividido, mas... Aí o pessoal fala, ah, mas eu fiz tal TAF, não foi dividido. Gente, cada concurso tem suas dificuldades, entendeu? Se eles, entre aspas, abriram mão de deixar o TAF um pouco mais difícil, foi porque alguma finalidade tinha, tá? A princípio, claro que discordei de alguns pontos, de um ponto, inclusive, do abdominal, a cobrança em si, porém, eu parabenizo você que passou por esse TAF, que chegou até o final, que lutou, que venceu, né? Meus parabéns. Caso você não tenha conseguido, entre com recurso, entre com a ação, se for necessário, lute pelos seus sonhos, pelo seu sonho de entrar na Pemerge, lute pelo seu sonho de ter uma vida financeira estável, que provavelmente a Pemerge vai te garantir. E não quero ficar só nessas minhas palavras, eu quero, com você também, falar um pouco sobre o próximo, próxima fase, que é a fase, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar, opa, opa, não é a sétima, é a sexta fase. Sexta fase, etapa, exame psicológico. Então, considera apto e inapto, beleza? Mas antes de eu dar início, eu gostaria de pedir, encarecidamente, você que ficou até aqui, deixa um like, tá? E se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Beleza? A gente fala sobre concurso, aqui no canal Concurseira Araújo, a gente só está falando sobre concursos policiais, entendeu? Eu tenho uma outra página no YouTube, que eu falo sobre alguns outros concursos, tá bom? Que é o Edital Verticalizado Oficial, tá? Aqui tem a minha página, está bem aqui, ó. Mostrei pra vocês aí, opa, o computador deu uma travada aqui, bonita. Tá aqui, deixa eu tirar a minha câmera aqui da frente, tá bom? Só pra vocês verem, beleza? Deixa aqui de ladinho mesmo. Ó, tá bom? Aqui é o canal Concurseira Araújo, é o Edital Verticalizado Oficial. Entra aqui no nosso Instagram também, segue a gente, beleza? Tô fazendo já o mexã, o mexã, tá bom? Segue a gente aqui. Temos também aqui a minha página, tá? Do Instagram aqui também, beleza? Inclusive, deixa eu seguir... Ah, não, tá? Eu acho que eu tô sem... Não, eu tô com, eu tô com. Pronto, acabei de seguir também a minha página Concurseira Araújo, beleza? E é isso, tá bom? Vamos voltando aqui, vamos voltando aqui para o que interessa. A gente volta pra cá também. Isso, perfeito, pronto. Acho que é que foi, hein? Beleza? Então, exame psicológico. Exame psicológico. Eu considero que seja a pior fase que tem, tá? Porque você não sabe qual é o gabarito. Você não sabe como estudar. Mesmo você estudando, você chega... Tipo assim, você chega sem saber. E na verdade é isso, né? É uma fase que menos reprova, a princípio. Reprova menos do que a prova objetiva, como teve um comentário aqui. A prova objetiva elimina pra caramba, tá certo, correto. Não elimina tanto quanto o TAF, não elimina tanto quanto o antropométrico, não elimina... Não elimina tanto quanto... Não, eu acho que o exame médico e o exame psicológico ficam iguais, tá? Na porcentagem, né? Vamos supor que a gente teve ali 10%, 10% na fase do TAF. Aqui, provavelmente, deve ser uns 2%, 1%. Isso se chegar, tá? Então, é que menos é a fase que menos reprova. Beleza? Então, vamos voltar... Vamos voltando aqui. Eu vou passando aqui, né? Objetivo, exame, a gente precisa, o método. Aplicação, considera a aplicação na avaliação de instrumentos e técnicas científicas, tal, tal. Qualificando, tal. Os testes a ser aplicado têm a sua validade, regular, preconselho. Entende, isso aqui tá dizendo, né? O que, como que vai acontecer. O exame psicológico poderá consistir na aplicação coletiva, individual de instrumento capaz de aferir, tá? O que que acontece? Fala que é aplicação coletiva ou individual, tá? Esse individual aqui seria, basicamente, a fase de... Não é pergunta, mas é tipo um... É... entrevista, tá? Pode ser individualmente. Quando é assim é complicado. O legal é quando é coletivo, né? Aí aplica as fases pra todo mundo. Mas, enfim, gente. Eu não sei. Vamos ver o que que fala aqui. Tá bom? É... Eu sei da PCR, foi o que eu fiz. Inclusive, eu fui aprovado, né? Por óbvio. Né? Teve um pessoal aí, rapazes, fala aqui, só pra você que gosta do canal. Tem um pessoal aí que falou que eu sou maluco. Eu não passo no psicotécnico. Ou chegaram a usar a ironia. Esse aí passa no psicotécnico. É, gente. Já passei. Incrível que pareça, a prova de inspetor foi uma das mais difíceis. Inclusive, não só objetiva, mas inclusive a parte do psicotécnico. Porque são aplicados diversos. Diversos. São várias áreas. Vários. Tem um psicotécnico pra PM. Tem um psicotécnico pra oficial. Tem um psicotécnico pra inspetor. Cada área, sabe? E ali, realmente, eles pegaram pesado. Inclusive, foram alguns psicólogos que falaram isso. Não sou eu que tô falando. Normalmente aqui, quando sou eu que tô falando, eu falo. Mas, normalmente, eu sempre pego um gatilho com alguém que falou. Beleza? A aptidão no exame não significa necessariamente incapacidade intelectual, existência e transtorno mentais. Indica apenas que o avaliado não demonstrou atender aos parâmetros exigidos para o exército da função inerência e agradação. Beleza? O que eu tenho pra falar sobre isso aqui, beleza? Só é uma coisa. Uma coisa. Esse teste é um teste totalmente subjetivo. Tá bom? Muitos, quando entram na justiça, eles não têm a sua liminaia indeferida, tá? Porque, normalmente, eles não mostram. Eles não dizem o porquê. Até mesmo, é engraçado, se disser o porquê, eles meio que entregam, né? Entregam a cereja do bolo. Então, meu conselho aqui, ficou nessa fase aí, respira fundo, respira fundo e entra com a ação, tá? É o que eu tenho pra dizer. Se eles falarem, a gente vai pra galera, porque aí vai ser divulgado e não tem o que fazer. O parceiro já vai saber fazer o coisa. Mas aqui, vamos voltar pra cá? Gente, tem um negócio aqui muito legal, ó. Para submissão do exame definido no edital, recomenda-se aos candidatos dormir bem na no exterior, sendo desejado pelo menos oito horas de sono. Tô ferrado. Tô ferrado. Tomar um café da manhã e almoço, se for o caso, com uma refeição leve e saudável. Olha só. Eles botam pra gente aparecer lá seis horas. Não, acho que nem vou fazer isso, não. Ah, pelo amor de Deus, né? Se for, Pemerge, por favor, vou até drogar de câmera. Por favor, Pemerge, Cefap aí, por favor, né? Pô, libera aí nove horas, entendeu? Nove, dez horas, que a gente começa a sair de casa, seis horas. E acaba que, até chegar lá, que a gente vem de todas as partes do Rio de Janeiro, nós temos uma avenida Brasil grandona pra atravessar, nós temos uma ponte Rio-Niterói grandona pra atravessar, sabe? Nós temos aí uma Transolímpica, talvez, uma linha amarela pra atravessar, não sei, né? O pessoal de Jacarepa Gó, acho que ali pegar a Transolímpica é mais rápido. Mas, Cefap, por favor, né? Veja essa parada aí pra gente. É difícil a gente acordar, ter que acordar três e meia da manhã pra poder estar num local seis horas. Mas, enfim, se for também, não tem essa, não. A gente vai pra dentro. Seis horas que tá pra estar lá, a gente vai estar lá, beleza? Vou voltar aqui. Evitar a injeção de bebida alcoólica, às vezes quatro horas, ok. Exemplo, lateralidade, seis meses, beleza. E aqui não tem mais nada. Quando eu comparecer, será automaticamente eliminado o concurso. Justo, beleza? Essa aqui é a sexta fase. Eu só vou tentar pegar aqui o cronograma, tá? Eu acho que o cronograma, eu acho que ele tá em outra coisinha aqui. A princípio ele tá em outra... Deixa eu ver aqui se esse cronograma já tá o certo. Eu acho que esse cronograma aqui não tá o certo, não. Entendeu? Vamos ver aqui. Eu acho que o cronograma tá... Deixa eu pegar aqui o cronograma aqui. Aí é bom que... Temos outro processo seletivo aqui do ano. Ó, legal, isso aqui é legal. Vamos lá, o soldado de polícia militar é aqui. A primeira convocação para TAF, corrida. Resultado. Resultado preliminar, entropométrico, convocação. O cronograma é a primeira convocação, beleza. Vamos baixar aqui. Aqui foi retificado, tranquilo. Vamos ver aqui. Quarta, antropométrico. Quinta fase. Resultado preliminar do TAF. Vai sair do dia 19 de novembro, tá? Ou preliminar. 19 de novembro. Vai abrir para recurso. Ali, dois dias para recurso. E resultado dos recursos, aí no dia 27, junto com o resultado definitivo do TAF. 27 de 11 de 2024, ok? Beleza? A sexta fase é o exame psicológico. Tem ali a convocação, convocação no dia 27 mesmo. E sai a realização do exame psicológico, né? A realização no dia 1º de dezembro. Todo mundo junto. Todo mundo junto. A gente vai se encontrar geral lá, beleza? É o que está aqui. Deixa eu aumentar um pouco para vocês verem. Que eu acho que eu amentei mais. Não, eu não amentei muito não. Beleza, está aqui. Então, é isso. Beleza? Aí vem a realização da entrevista devolutiva e entrega de testada do teste psicológico. Engraçado isso aqui, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Período de solicitação para entrega, entrevista de devolutiva. Eu acho que isso aqui é para você voltar lá, sabe? Eu acho que é. Para você voltar lá. Ou não. Eu não sei, gente. Vocês podem deixar aí no comentário, porque eu não sei isso aqui. Para ser bem sincero. Deposição de recurso. Aqui, aqui é a entrevista de recurso. Realização da entrevista devolutiva e entrega de atestado do teste psicológico. Entrega de atestado do teste psicológico. Engraçado. A gente vai levar para casa? A gente vai ter que ir no psicólogo? Engraçado isso aqui, né? Período de solicitação para entrevista devolutiva e solicitação de atestado dos testes psicológicos. Não sei o que é isso, rapaziada. Período de solicitação e aqui é uma entrevista devolutiva. Se a solicitação, significa que não seja obrigatória. Então, provavelmente, deve ser alguma coisa que dê errado aqui no dia 9 de... No dia 9, não. No dia 1º de dezembro. Se acontecer alguma coisa errada no dia 1º de dezembro, dia 9 sai o resultado. Você entra com um período, um pedido de solicitação de devolutiva. No caso, ali, tipo uma revisão. E aí, depois, sai a realização. Aí vem a realização. E depois abre aqui o período para revisão do resultado. Depois vem o resultado de deposição de recurso. E depois, o resultado definitivo da avaliação psicológica no dia 27 de dezembro. Convocação para o exame de saúde, dia 27. E ali, realização do exame de saúde, 3, 6, 7, 8 e 9. Vão ser 1, 2, 3, 4, 5 convocações. É, bem. 5 dias dividido ali para a rapaziada. Provavelmente, provavelmente não. Tenho certeza, né? Eles vão dividir uma galera ali. Provavelmente deve ser 100 por... 100 por dia. A princípio. 100 por dia. A princípio. É isso. Tá bom? Não tem muito mais o que falar. A oitava fase vai ser no dia 21 de janeiro, que é o toxicológico. Provavelmente, você vai ter que ir lá. Dia 21 ao 31. Beleza? É... Aí, a gente vem, 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 vem. A nona fase. No dia 7, avaliação documental. Ok? Resultado preliminar da avaliação documental. Eles vão mostrar lá se passou ou não passou. Se está faltando algum documento ou não. Entra com recurso. Beleza? Resultado da interrupção do recurso no dia 17. E agora aqui, depois, eles vão estar entrando em contato. Provavelmente, aqui já nessa nona fase, já é a inscrição no curso de formação, tá? A princípio, o curso de formação vai ser no dia... Vai ser em março. Tá? O curso de formação em março. Então, é isso, galera. É o que eu tinha para falar aí sobre meus parabéns. Dei os parabéns para a rapaziada que passou, inclusive, para mim. Parabéns para mim. Mesmo. Ok. Fiquei muito feliz de ter passado nessa prova. Fiquei muito feliz mesmo. Não estava preparado, vou ser bem sincero. Não me preparei. Não tive tempo para me preparar. Vida muito corrida, mas muito bom. Não estou reclamando. E é isso, tá? E agora vamos partir para essa fase psicológica, que é uma fase que eu não gosto. Vou ser bem sincero. De todas elas, eu acho que a do psicotécnico, psicológico, é a piorzinha. Você não sabe qual é o resultado. Você fica ansioso. Todo mundo fica ansioso, sabe? Todo mundo fica ansioso. Antes, durante e depois. Nem depois resolve. Você não sai da prova, ah, eu tenho o meu resultado. Não é isso. Você sai da prova, tipo, e aí? O que eu faço? Pode até ser. Pode até ser. Tipo, você saiu aqui da prova. Que tem que ser realização de entrevista evolutiva. Pode até ser que você saia com algum resultado, né? Ou isso aqui é para a galera que faltou. Não sei, eu acho que não. Entregado? Mas enfim, galera. Eu vou ser bem sincero. Eu não sei o que é isso aqui, não. E o edital não especifica, né? A princípio ele não especifica. Mas de qualquer forma... Ah, vocês não estão vendo. Aqui, ó. Beleza? Estou mostrando isso aqui. Mas é isso. De qualquer forma, estamos juntos. Beleza? E... Avante. Avante. E já deu tudo certo. E aí, ó. Obrigado.